Em dia, os seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem por quê, sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Ah, não, não Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você 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 As mãozinhas pra cima assim Quero ver Um dia uma cigana levou a minha mão Falou que o destino do meu coração Eu te amo Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu te amo 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 Foi só você enxergar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você enxergar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Foi só você enxergar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você enxergar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Eu quero ouvir Vou te amar, vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Obrigado Eu não quero mais um caso Por acaso, por acaso Eu não quero mais viver uma ilusão Quero um amor de verdade A minha cara a metade Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor Eu não quero uma paixão sem compromisso Eu não quero ter alguém só por prazer Quero alguém pra estar ao meu lado De aliança e papel passado Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor Quero um amor Quero um amor Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça dos seus braços Que faça dos seus braços meu abrigo Quero alguém pra acabar com este vazio que me consome Pra dar o meu amor Sobrenome Quero alguém pra se casar comigo Eu não quero uma paixão sem compromisso Eu não quero ter alguém só por prazer Quero alguém pra estar ao meu lado De aliança e papel passado De aliança e papel passado Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor Quero um amor Quero um amor Quero um amor Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça dos seus braços meu abrigo Quero alguém pra acabar com este vazio que me consome Pra dar o meu amor, meu sobrenome Quero alguém pra se casar Quero alguém pra se casar comigo Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça dos seus braços meu abrigo Quero alguém pra acabar com este vazio que me consome Pra dar o meu amor, meu sobrenome Quero alguém pra se casar comigo 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 por aí Quero alguém pra se casar comigo Quero alguém pra se casar comigo por aí 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 Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Quero ver o senhor, vai Quero ver o senhor, vai Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te encontrar Vou andar colado em você Onde você for eu vou estar Até em seus sonhos Vou aparecer Nem dormindo vai me esquecer Mais cedo ou mais tarde Você vai notar Que é inútil tentar me deixar Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Coração Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te encontrar Vou andar colar Vou andar colado em você Onde você for eu vou estar Até em seus sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração 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 Do seu coração Seu coração Coração Seu coração Tinha tudo pra ser Só mais uma aventura sem amor A gente até já tinha combinado Que não era nada sério Mas fibra fundo de amor Tudo é imprevisível O que era uma aventura Se tornou uma loucura, uma obsessão Tudo começou com um olhar inocente Mas depois de um beijo ficou diferente Foi pintando um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino No seu colo às vezes pareço um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando Pra valer O que era só um momento ou um simples passatempo Fez o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando De uma vez O que era só um momento ou um simples passatempo Se perdeu o amor que a gente fez Tudo começou com um olhar inocente Mas depois de um beijo ficou diferente Foi pintando um doce desejo no ar Foi pintando um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino No seu colo às vezes pareço um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando Pra valer O que era só um momento ou um simples passatempo Fez o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando De uma vez O que era só um momento ou um simples passatempo Se perdeu o amor que a gente fez Linda 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 que esse abraço Não te aqueceu Não te aqueceu Não te aqueceu Finge que odiou O gosto desse beijo meu E esse arrepio Foi só um calabrio que deu Finge Linda Linda que esses olhos lindos seus não se fecharam Que os pelos olhos do seu corpo não se levantaram Também finge que os seus pulmões não se apegaram Finge Linda Linda que esse encontro pra você não tem valor E essas mãos suadas são por causa do calor Que o perfume que eu mais gosto é coincidência que hoje o sou Linda Linda Você já não tem mais recursos pra dissimular Lá de anda mas fingir, mentir, tampouco disfarçar Pois tudo o que disser contradirá com seu comportamento Melhor Melhor É se calar e escutar A voz que vem de dentro Deixe que o seu coração Demonstra emoção Demonstra emoção verdadeira Não minta porque a paixão não é brincadeira Que abraça e com força e calor Que vem de um desejo insano Que o forço desse nosso amor será como o oceano Minta Deixe que o seu coração Deixe que o seu coração Demonstra emoção Demonstra emoção verdadeira Não minta E o seu coração Nunca fingir que te odeio Dissendo que te amo Pois o amor verdadeiro é um direito Do ser humano Um, dois, três, vai! Nem que seja um desejo apenas de momento Nem que seja uma cisma do meu pensamento Nem que seja uma aventura eu tenho que arriscar Até pra gente se arrepender primeiro tem que errar É preciso ter coragem para ir embora É preciso ter coragem para sair fora Solidão, machuca, mas quando vive dá dor É melhor sofrer agora para ser feliz depois Onde vi que eu tô pegando fogo de desejo Minha boca tá pedindo pra ganhar um beijo Tenho o coração aberto pra você entrar Pode até não dar e nada pode ser eterno Pode ser que seu amor me esqueça no inverno Quero ser feliz agora não dá pra esperar Me abraça, me ama, me chama de seu Quem sabe o seu amor sou eu Me abraça, me ama, me chama de seu Quem sabe o seu amor sou eu Pode ver que eu tô pegando fogo de desejo Minha boca tá pedindo pra ganhar um beijo Tenho o coração aberto pra você entrar Pode até não dar e nada pode ser eterno Pode ser que seu amor me esqueça no inverno Quero ser feliz agora não dá pra esperar Me abraça, me ama, me chama de seu Quem sabe o seu amor sou eu Me abraça, me ama, me chama de seu Quem sabe o seu amor sou eu Me abraça, me ama, me chama de seu Me abraça, me ama, me chama de seu Quem sabe o seu amor sou eu Obrigado Obrigado Quem somos nós Pra entender o coração Talvez um dia eu entenda Porque não entendo É como olhar o céu E enxergar além do sol É como me enxergar Por dentro desse olhar Que conquistou cada espaço Do meu coração Que bagunçou meus sentidos Dominando a razão É amor, só amor O que eu sinto por você Meu amor, seu amor É o que me faz viver São coisas pra viver E não pra explicar Se entregue meu amor Vem me amar Quem somos nós Pra entender o coração Talvez um dia eu entenda Porque não entendo É como olhar o céu E enxergar além do sol É como me enxergar É como me enxergar Por dentro desse olhar Que conquistou cada espaço Do meu coração Que bagunçou meus sentidos Sobre a razão É amor, só amor O que eu sinto por você Meu amor, seu amor É o que me faz viver São coisas pra viver E não pra explicar Se entregue meu amor Vem me amar 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 Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Cadê o grito dos apaixonados aí? Deixa eu ver, vai É paixão que é mais de mil É pra mim Quebra tudo, vai Difícil demais O quê? De amar a si De amar a si Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Declara, declara, declara Mouro de saudade Quando você sonha Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Dá-me sentir feliz Só tem uma saída A ser você que casa e fez a minha vida Pega o custo só no seu coração Eu te amo Eu preciso o quê? Eu preciso o quê? Eu preciso o quê? Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quem gostou grita aí! Eu preciso te contar O que eu sinto dói demais Só consigo te encontrar Nos meus sonhos Já não posso disfarçar Tá escrito no meu olhar Não aguento mais essa falta Que você me faz Em cada beijo que eu lembro Em cada noite de paixão O teu silêncio ao vento Responde pro meu coração Eu tô querendo uma chance a mais Pra te provar que tem tudo a ver Que o nosso lance foi muito mais Que um romance de TV Eu tô querendo uma chance a mais Pra te provar que tem tudo a ver Que só seu beijo me satisfaz E ainda amo você E ainda amo você E ainda amo você Em cada beijo que eu lembro Em cada noite de paixão O teu silêncio ao vento O teu silêncio ao vento Responde pro meu coração Quero ver! Eu tô querendo uma chance a mais Pra te provar que tem tudo a ver Que o nosso lance foi muito mais Que um romance de TV Eu tô querendo uma chance a mais Pra te provar que tem tudo a ver E só seu beijo que tem tudo a ver E só seu beijo me satisfaz E ainda amo você Eu tô querendo uma chance a mais Eu tô querendo uma chance a mais Pra te provar que tem tudo a ver Que o nosso lance foi muito mais Que um romance de TV Eu tô querendo uma chance a mais Pra te provar que tem tudo a ver E só seu beijo me satisfaz E ainda amo você Ainda amo você Obrigado, gente! Quando a madrugada chega A saudade me envolve Pra esquecer tem tudo dormir Solidão maldita não quer mais sair de mim E nessa madrugada fria Escura e vazia Os meus olhos a chorar Um desejo louco De ouvir a sua voz Não sei por que Tô sem você Se te amei mais do que tudo Nesse mundo Amanheceu Aconteceu Aconteceu Acontei e senti Que você não me esqueceu Tô abrindo as portas do meu coração Do meu coração Tá na cara que a gente se ama demais Sempre vai voltar Quando a gente ama de verdade Qualquer tempo fora da saudade Um desejo louco Um desejo louco de se entregar Tô abrindo as portas do meu coração Do meu coração Tô sentindo que você tá querendo voltar Sei que vai voltar Me abraça e me beija com carinho Eu tô tão carente e tão sozinho Precisando de você Precisando de você Mais palmas pra gente Aconteceu De se entregar Tô abrindo as portas do meu coração Do meu coração Tô sentindo que você tá querendo voltar Sei que vai voltar Me abraça e me beija com carinho Eu tô tão carente, tão sozinho Precisando de você Valeu! Saí de casa já de saco cheio Caí no mundo sem pensar em nada Eu fui largado sem errar em beira E tamo vira lada Me vi perdido andando feito um doido Ela blefou e eu, o povo, entrei no jogo Foi o mais que sua tensa O veneno entrou nas minhas veias Agora eu me pergunto Então sai por aí Bebi, chorei E o meu coração Despertacei Por essa malvada Eu enchi a cara E não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Saí de casa já de saco cheio Caí no mundo sem pensar em nada Eu fui largado sem errar em beira E tamo vira lada Me vi perdido andando feito um doido Ela blefou e eu, o povo, entrei no jogo Foi o mais que sua tensa O veneno entrou nas minhas veias Agora eu me pergunto Como eu pude ser tão louco assim Por que que ela deu amor pra outro E negou pra mim Então sai por aí Bebi, chorei Numa mesa de bar Me acabei Por essa bandida Que tem minha vida E fez o meu mundo inteiro desabar Então sai por aí Bebi, chorei E o meu coração Despertacei Por essa malvada Eu enchi a cara E não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Então sai por aí Bebi, chorei Numa mesa de bar Me acabei Por essa bandida Que eu dei minha vida Que fez o meu mundo inteiro desabar Então sai por aí Bebi, chorei E o meu coração Despertacei Por essa malvada Eu enchi a cara E não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada E não lembro mais nada Amém. Todos os dias tá escorrendo Eu era apenas um inimigo Descobrindo a paixão Eu te olhava todo o tempo Nem sabia a razão Como é que é? Como é que é? Eu voltei pra gritar Te amo! 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 Eu voltei pra gritar Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Ei! Aquele dia seus olhos olharam Sua mão na minha mão O primeiro beijo me fez entender O que eu sentia era amor Tudo parecia um sonho dentro de mim Era só felicidade E até que meu pai me falou Meu filho, nós vamos pra outra cidade Cresci longe da menininha Eu nunca esqueci a minha menininha Ah, avisa que eu tô voltando Avisa que eu tô chegando Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo Ah, avisa que eu tô voltando Avisa que eu tô chegando Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo Ah, que saudade da minha menininha Que saudade da minha menininha Que saudade da minha menininha Estou à pena da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entrego Já fui Eu quero a felicidade Saber na verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Se que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entrego Já fui Eu quero a felicidade Saber na verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te plorar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Joga pra cima! Sempre fui pra de amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Agora! Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se não sou seu amigo não dá mais Eu sou seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo não dá mais Não dá mais Não dá mais Crime nossa Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém Não quero escapar Bandida Você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Joga a mão pra cima, vamos! Joga a mão pra cima, vamos! Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim O meu corpo arranhado, suado Uma história sem começo e fim Ela entrou no meio da noite Tem a chave do meu coração De repente soltou nos seus cabelos Me entreguei sem ter reação Não posso olhar dentro do seu coração Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida Você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Estou vivendo na cela da paixão Eu fui condenado pelo amor Ela é perigo, é abrigo Uma mistura de querer e dor Ela é um pouco do fogo e do gelo Ela é sol, é chuva de verão O seu chave me fez prisioneiro Invadiu de vez meu coração Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida Você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Basta de palma, vai! Basta de palma, vai! Basta de palma, vai! Virei seu refém e não quero escapar Bandida Você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Liminosa! 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 Oh, oh, oh Morro de saudade longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito Criadas querendo voar Sua voz me chama e eu vejo seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, prata do mar Morro de saudade longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito Criadas querendo voar Sua voz me chama e eu vejo seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, prata do mar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Morro de saudade longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito Criadas querendo voar Sua voz me chama e eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, prata do mar Morro de saudade longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito Criadas querendo voar Sua voz me chama e eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, prata do mar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Boa noite, galera, tudo bem aí? Boa noite, galera, tudo bem aí? Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, eu também te quero Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, eu também te quero Eu tô falando sério Pare de uma vez com essa brincadeira Eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, eu também te quero Eu tô falando sério Saiba, eu também te quero Saiba, eu também te quero Saiba, eu também te quero Cala a boca e me beijar Cala a boca e me beijar Cala a boca e me beijar Mas cala a boca e me beijar Hoje ela me ligou Precisava me falar O som da sua voz O som da sua voz ouvi o pedido pra voltar E disse que por onde andou Não foi fácil sua vida E fiz parte dos seus sonhos Do seu dia a dia Que frente a frente queria me falar Que tempo que esteve ausente desse amor Diz, ai! No som da sua voz Pude sentir a sua dor E disse que já vinha me encontrar Mas quando ela chegar Nada quer ouvir Eu só quero lhe pedir Cala a boca e me beijar Cala a boca e me beijar Eu só quero pedir Faça o que você quiser Já me entreguei Já me entreguei de bandeja Cala a boca e me beijar Cala a boca e me beijar Eu só quero pedir Faça o que você quiser Mas cala a boca e me beijar Cala a boca e me beijar No som da sua voz Pude sentir a sua dor E disse que já vinha me encontrar Mas quando ela chegar Nada quer ouvir Nada quer ouvir Eu só quero lhe pedir Cala a boca e me beijar Cala a boca e me beijar Cala a boca e me beijar Eu só quero pedir Faça o que você quiser Mas cala a boca e me beijar 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 Do seu coração De viver sozinho Você tem um jeito De quem duvida dos meus sentimentos Não sabe nada dos meus pensamentos Nem o que se passa aqui dentro de mim Se telefono Você desliga e me ignora Se mando flores Você joga fora Te faz bem me machucar Assim Sou bola de papel Rasgulho de um bilhete que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo Menos pra você Mas estou me convencendo que não vale o nada Estrelas em um céu O rastro na areia que o vento levou A luz daquele poste que se apagou Pra não iluminar você na minha estrada Você tem um jeito De quem duvida dos meus sentimentos Não sabe nada dos meus pensamentos Nem o que se passa aqui dentro de mim Se telefono Você desliga e me ignora Se mando flores Você joga fora Te faz bem me machucar Assim Sou bola de papel Rasgulho de um bilhete que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo Menos pra você A luz daquele poste que se apagou Pra não iluminar você na minha estrada Sou bola de papel Rasgulho de um bilhete que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo Menos pra você Mas estou me convencendo que não vale o nada Estrelas em um céu O rastro na areia que o vento levou A luz daquele poste que se apagou Pra não iluminar você na minha estrada Na palminha da moça Eu quero ver Outra noite nós dois E o desejo no ar Cada beijo que rola faz o mundo parar E eu só penso em você Com a força do coração Cada segundo que passa Aumenta minha paixão Você me faz sonhar E acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel Solta a voz E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você Você me faz sonhar E acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você Vai ser só de você Vai ser só de você Larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Mereço um pouco de felicidade Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora 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 com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você De a gente É a minha mãe Um coração apaixonado sofre muito Um coração abandonado sofre muito mais A dor de quem perdeu um grande amor insuportável É como um punhal lhe ferindo o peito A noite a solidão invade toda a casa É madrugada e o som do que não chega Lembranças martelando a mente inevitável E tentar fugir, não tem jeito E tentar fugir, não tem jeito Por quê? Eu pergunto por quê Por que você foi embora? Por que? Eu pergunto por quê Por que você jogou fora? Se te dei amor, dei tudo de mim E você deixou tudo ter fim Por que você jogou fora? A noite a solidão invade toda a casa É madrugada e o som do que não chega Lembranças martelando a mente inevitável E tentar fugir, não tem jeito E tentar fugir, não tem jeito Por que? Eu pergunto por quê Por que você foi embora? Por que? Eu pergunto por quê Por que? Por que você jogou fora? Por que? Eu pergunto por quê Por que você foi embora? Se te dei amor, tem tudo de mim E você deixou tudo ter fim Por que você jogou fora? Por que você foi embora? Teu olhar Invade minha alma Teu sorriso, minha calma Prende a você Me pego viajando nos seus beijos Decifrando seus desejos Minha fonte de prazer Ah, meu corpo volado ao teu Me leva ao infinito Não sei se já percebeu Mas você, meu bem, mexe comigo Você irá descobrir Todo o segredo Eu tenho guardado Dentro do peito Deus abre os meus sonhos Dona de mim Essa é a nossa história De um amor sem fim De um amor sem fim Meu corpo volado ao teu Me leva ao infinito Não sei se já percebeu Mas você, meu bem, mexe comigo Você irá descobrir Todo o segredo Eu tenho guardado Eu tenho guardado Dentro do peito Deus abre os meus sonhos Dona de mim Essa é a nossa história De um amor sem fim Você irá descobrir Todo o segredo Eu tenho guardado Eu tenho guardado Eu tenho guardado Dentro do peito Deus abre os meus sonhos Dona de mim Essa é a nossa história De um amor sem fim De um amor sem fim Eu sempre acreditei Que fosse pra durar Mas você não acreditou Mas eu sempre achei amor No seu olhar E que por medo talvez Não quis se entregar Eu quero olhar Eu quero olhar de novo Pra você E os seus olhos É que vão dizer Se alguma vez Alguém já te amou Mais do que eu Eu quero ouvir Eu quero ouvir Deixa eu entrar Abra a porta do seu coração Me tira desse frio e solidão Eu não vou desistir de você Deixa eu provar Que você não está feliz Conheço cada gesto seu E nada vai me fazer te esquecer Deixa eu te fazer Deixa eu te fazer A mulher mais feliz Vamos juntos Eu quero olhar De novo pra você E os seus olhos E os seus olhos É que vão dizer Se alguma vez Alguém já te amou Mais do que eu Deixa eu entrar Abra a porta do seu coração Me tira desse frio e solidão Eu não vou desistir de você Deixa eu provar Que você não está feliz assim Conheço cada gesto seu E nada vai me fazer te esquecer Deixa eu te fazer A mulher mais feliz Eu não vou desistir de você Deixa eu te fazer A mulher mais feliz Deixa eu te fazer A mulher mais feliz A mulher mais feliz A mulher mais feliz Olhe nos meus olhos Veja o que estou sentindo Eles dizem muitas coisas Mesmo se estou mentindo Contam meus segredos pra você Falam coisas que eu nem sei falar E quando tudo quero te esconder Feche os olhos pra não te contar Faça de conta que você nasceu Com seu coração reservado pro meu Que eu falo a verdade sem hesitar Menina, eu nasci só pra te amar Faça de conta que você nasceu Com seu coração reservado pro meu Que eu falo a verdade sem hesitar Menina, eu nasci só pra te amar Nunca feche os olhos Eles querem me contar Tudo que está sentindo O que quer comigo Fazer coisas loucas sem pensar Sentir o meu corpo te tocar E quando seu olhar cruzar o meu Nunca mais eu vou querer piscar Faça de conta que você nasceu Faça de conta que você nasceu Com seu coração reservado pro meu Que eu falo a verdade sem hesitar Menina, eu nasci só pra te amar Faça de conta que você nasceu Com seu coração reservado pro meu Que eu falo a verdade sem hesitar Menina, eu nasci só pra te amar Lindo Lindo Passa de conta que você nasceu Com seu coração reservado pro meu Que eu falo a verdade sem hesitar Menina, eu nasci só pra te amar Te amar Te amar Linda noite de lua Estrela que me faz sonhar Traz de volta Traz de volta minha alegria Minha razão de viver É tão bom A solidão me maltrata E me faz sofrer assim Estrela, por favor, atenda meu pedido Traz ela pra mim Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer E com ele Traz ela pra mim Linda noite de lua Estrela que me faz sonhar Abro a janela do meu quarto a espelho Meu Deus Meu Deus, onde será que ela foi e não vai voltar A solidão me maltrata Assolida me maltrata E me faz sofrer assim Estrela, por favor, atenda meu pedido Traz ela pra mim Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer E com ele você vai aparecer E todo esse sofrimento terá fim A noite foi triste A noite foi triste Mas o dia vai ser cheio de alegria Pois o impossível pode acontecer Tem que ser assim Estrela, por favor, atenda meu pedido Traz ela pra mim Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer E com ele você vai amanhecer E todo esse sofrimento terá fim A noite foi triste Mas o dia vai ser cheio de alegria Pois o impossível pode acontecer Tem que ser assim Estrela, por favor, atenda meu pedido Traz ela pra mim Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Não dá Ficar sem você não dá No porta-retrato No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis Difíceis de esquecer Oh, oh, oh Te amo Te amo Sei que ainda me ama Bateu Bateu saudade Eu não sei me controlar Eu não sei me controlar Não dá Não dá Não dá Ficar sem você não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você não dá Não dá Não dá Não dá É Ooh Tal Beija Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quando os segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Quantos sonhos, palavras em vão Que esse meu coração já ouvi por aí E eu feito um bobo caia Inocente não via o começo do fim Já não sei se entrego ou não Já nem sei se é ilusão Dessa vez vou tentar ser feliz Mais uma vez Não posso ter medo de amar Meu corpo sobre o seu Seu corpo sobre o meu No sabor mais gostoso de um beijo Explode o desejo Ah, eu quero te prender Até o amanhecer Nunca mais te deixar ir embora Não é só da boca pra fora Quando sonhos, palavras em vão Esse meu coração já ouviu por aí Eu feito um bobo caia Inocente não via o começo do fim Já não sei se entrego ou não Já nem sei se é ilusão Dessa vez vou tentar ser feliz Mais uma vez Não posso ter medo de amar Meu corpo sobre o seu Seu corpo sobre o meu No sabor mais gostoso de um beijo Explode o desejo Explode o desejo Explode o desejo Eu quero te prender Até o amanhecer Nunca mais te deixar ir embora Não é só da boca pra fora Nome meu corpo sobre o seu Seu corpo sobre o meu O sabor mais gostoso de um beijo Explode o desejo, ah Eu quero te prender Até o amanhecer Nunca mais te deixar ir embora Não é só da boca pra só Nunca mais te deixar ir embora Pare, até quando você quer mandar E mudar minha vida Pare, meus desejos e suas vontades Estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare, liberta o meu coração Se fosse uma ou duas vezes Eu não ligaria Ciúme e alguns defeitos todo mundo tem Mas quando o amor machuca E passa da conta Fica como eu querendo ficar sem ninguém Se fosse falta de carinho Eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Só se eu me chegar a noite, me raiar o dia E ir embora a alegria Que eu tinha de viver Um grande amor Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Não é amor Não é amor Tem que entender Tem que entender De uma vez Que eu não fui feito pra você Se fosse falta de carinho Eu entenderia Eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Mas todos os meus pensamentos foram pra você Um grande amor Um grande amor Um grande amor Não faz assim Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Não é amor Não é amor Tem que entender Tem que entender De uma vez Que eu não fui feito pra você Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração O meu coração Senhor Eu comentei O meu coração Eu comentei Tudo bem Então pare Deus Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade imperida é o que descolou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrarás Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós Outro melhor do que eu, você não encontrarás Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Amor que não aceitou uma outra mulher Qual terá sido o motivo da nossa separação Eu quero provar pra você a força do meu amor A chuva ainda não aceitou uma outra mulher O tempo não apaga marcas Difícil não falar de amor Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Flores nascem nas esquinas O vento ainda sopra frio Frases que não te fascinam Frases que não te fascinam Frases que não te fascinam Coisas que você nem viu Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga marcas Difícil não falar de amor Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Nada em seu olhar Nada em seu olhar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Me joguei no chão Nada em seu olhar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Nada em seu olhar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Eu já te escrevi mil cartas Imaginei, andei E encontrei a minha outra parte A uma gêmea preferida Deusa na terra nascida Amor além da vida Meu amor além da vida Corpo, alma, coração Intuídos pelo amor Neste mundo procurava Aquele sonho de criança Sem perder a esperança Era você que eu desejava Transbordou minha alegria Ficou marcado o grande dia Que nas páginas trocadas desta vida Eu dei de cara com você E me apaixonei E me entreguei Quantas vidas eu viver Em todas vou amar você Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos e mania Você está em mim No dia a dia Até nos sonhos meus Vivo feliz agradecendo a Deus Perimensei se eu te merecia Eu sou a letra desta canção Declaração Declaração de amor Um dia prometida E você A melodia preferida Preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida É amor além da vida Você está em mim Você está em mim No dia a dia Até nos sonhos meus Vivo feliz agradecendo a Deus Eu sou a letra desta canção Eu sou a letra desta canção Declaração de amor Um dia prometida E você A melodia preferida Vem Preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida É amor além da vida Amor além da vida Obrigado 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 No que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar Não consigo me perdoar Não consigo me perdoar E um dia Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu Ela levou pro céu A razão do meu existir A razão do meu existir Ela tem um jeito lindo Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve um peito E me faz prisioneiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais É demais Eu amo uma metropolitan Em deriva Eu amo uma indicator E se entrega inteira Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Me acolho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa avisado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Acolho com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem Em mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia o meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atizado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atizado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Você me dá um beijo Me pede pra esperar Você me deixou do chuveiro, amor com que eu saio Você me deixou do chuveiro, amor com que eu drogue Você me deixou do chuveiro Eu arrast hygienico Eu esqueci o meu coração Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim Vai então Não pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Porque assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que é você Que é você Que é você Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rua, pois você ainda é minha Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Na minha vida Estou escrevendo Esta carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude Que não pude te contar Quando você ler Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue Não me julgue tão covarde Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso E por isso decidi Entrei pela janela Entrei pela janela Minha esposa Ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras E rolavam E rolavam como pedras E era só a me escutar Ao enxugar Ao enxugar Ao enxugar minhas lágrimas Com beijos Revelou que já sabia Mas iria Mas iria Mas iria Perdoar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinha Vá sozinha Não vou mais Quando eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinha Não vou mais Vá sozinha Não vou mais A minha passagem Não vou mais Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Aixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido, esse meu Coração bandido, esse meu Coração ingênuo é o teu Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Não faz mais isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz meu coração de bobo Já nem sei se devo relevar Não sei se posso me arriscar Cancei de pôr a mão no fogo O que já passei O que já chorei Você não sabe o porcento da dor E da saudade que você deixou Sai da minha vida pelo amor de Deus Para deslombar dos sentimentos meus Diga de uma vez O último adeus Sai do meu caminho que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez a cabeça E me entregue a você Não faz mais Não faz mais isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz meu coração de bobo Já nem sei se devo relevar Não sei se posso me arriscar 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 Não site Indica do meu caminho que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez a cabeça E me entregue a você Sai da minha vida pelo amor de Deus Para de zombar dos sentimentos meus Diga de uma vez O último adeus Sai do meu caminho que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez a cabeça E me entregue a você Não faz mais Foi Deus Quem me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Numa oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus Numa oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu Valeu Ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço No teu abraço encontrei minha paz Valeu Valeu Ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Pra de uma vez minha paz Foi Deus Foi Deus Foi Deus Feuerade Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Ao vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tomei seu beijo, baguei minha dor Tentei te esquecer Não sei que fosse mais forte que este amor Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tem algumas canções que marcam a vida da gente E eu tenho certeza absoluta que essa música Marcou a vida de muita gente que tá presente aqui hoje Então aquele ou aquela que sofreu por amor pelo menos uma vez na vida Vai abrir o coração e cantar essa canção junto com a gente Hoje eu vim te procurar Mas a palavra é a paz Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaço Com vontade de te ver Por que saiu assim Na minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga Que deixei contra a dor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de sonho E o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer Algumas canções como esta Realmente marcam a vida da gente Mas tem outras Que além de marcar Machucam demais Apenas vai pegando as minhas coisas E é muito ampla aí no chão Enquanto eu vou tentando achar um jeito de tirar você do coração Eu tenho que levar porradas por ter aprontado outra vez Que solidão Eu já fiz faculdade E hoje sei o que é perder Uma grande paixão Eu sei cuidar de mim Eu vou à luta Eu saio dessa Não tem nada não Não tem nada não Eu vou pagar pra ver Mas na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu fiz bem na mão E agora eu posso ver Que só afrontei Te machuquei Te fiz sofrer Não quero te perder Mas não sou eu quem vai interferir na sua decisão Mas saiba que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você quem vai dizer o que vai ser de nós De solidão Eu já fiz faculdade E hoje sei o que é perder Uma grande paixão Eu sei cuidar de mim Eu vou à luta Eu saio dessa Não tem nada não Não tem nada não Eu vou pagar pra ver Mas na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu fiz bem na mão E agora eu posso ver Que só afrontei Te machuquei Te fiz sofrer Não quero te perder Não quero te perder Mas não sou eu quem vai interferir na sua decisão Eu vou ter Mas saiba que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você quem vai dizer o que vai ser de nós E é você quem vai dizer o que vai ser de nós E é você quem vai dizer o que vai ser de nós E é você quem vai dizer o que vai ser de nós E é você quem vai dizer o que vai ser de nós E é você quem vai dizer o que vai ser de nós E é você quem vai dizer o que vai ser de nós E é você quem vai dizer o que vai ser de nós E é você quem vai dizer o que vai ser de nós Tá no meu paladar, tá no meu olhar olhando Seu amor, meu amor, fica latejando em mim Tá no meu coração, na luz do luar olhando Fui me entregando, essa vez me ferrou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você, mas os dos céus são Vem cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Tô a fim de ficar com você, mas os dos céus são Vem cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que paixão É mais do que prazer É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Escrito com batom Mil corações Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Escrito com batom Mil corações Com o meu nome Tudo que ficou Depois que a gente Terminou Pelo nosso amor E por nós dois Eu vou guardar São coisas tão simples Mas tão simples É o amor Que o coração De qualquer simples Pode amar Pra onde você foi Talvez eu nunca vá saber Mas sei de corações Que se reencontram Sem querer Encontros Desencontros Quantos casos São assim Amores só acabam Quando o tempo Escreve fim Vou te ter Outra vez Passe o tempo Que passar Vou te amar Quantas vezes Eu for capaz De amar Vou te ver Outra vez Passe o tempo Que passar Vou te amar Quantas vezes Eu for capaz De amar Nem eu sei por onde Tenho andado sem você Parece que te vejo Em cada rosto Em cada olhar Penso estar andando Sempre em sua direção Mudo passos Mas eu nunca saio do lugar Pra onde você foi Talvez eu nunca vá saber Mas sei de corações Que se reencontram Sem querer Encontros Desencontros Quantos casos São assim Amores só acabam Quando o tempo Escreve fim Vou te ver Outra vez Passe o tempo Que passar Vou te amar Quantas vezes Eu for capaz De amar Vou te ver Outra vez Passe o tempo Que passar Mas vou te amar Quantas vezes Eu for capaz De amar Vou te ver Outra vez Passe o tempo Que passar Vou te amar Quantas vezes Eu for capaz De amar Vou te ver Vou te ver Outra vez Passe o tempo Que passar Mas vou te amar Quantas vezes Eu for capaz De amar 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 Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para remembrar Que vocês Um vestido Eu não quero Mais triste Um belo assim Um belo que existe Um fio de cabelo Um belo de cor Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Só você Uma coisa boa E um pouco sempre Pra gente chorar Não há paz Não há paz E não há paz Mas a gente começa Esperar Que não há paz E não vive junto E não vive junto E não vive junto E não vive junto E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um belo assim Um belo que existe Um fio de cabelo É a história Do amor Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudado Em nossos suor Amor Amor A CIDADE NO BRASIL As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te procurar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Eu só vim pra te falar Goodbye Goodbye Não adianta mais chorar 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 Tudo que eu sonhei Te entreguei Mas você não me deu valor Quer saber? Quer saber? Sua vez se sentir essa dor É melhor assim Pra nós dois Me cansei de deixar pra depois Já chegou ao fim Nosso amor O que senti por você acabou Eu só vim pra te falar Goodbye 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 Não dá pra entender Por que você Se diverte com o meu coração Quer saber? Quer saber? Sua vez se sentir solidão Sua vez se sentir solidão É melhor assim pra nós dois Me cansei de deixar pra depois Me cansei de deixar pra depois Já chegou ao fim Nosso amor O que senti por você acabou Acabou Tanto tempo perdido Tanta ilusão Tanta ilusão Brigando sem motivo Quanto amor em vão Não há mais nada a fazer É melhor assim Sim, pra nós dois Me cansei de deixar pra depois Me cansei de deixar pra depois Me cansei de deixar pra depois Já chegou ao fim Nosso amor O que senti por você acabou É melhor assim Eu só vim pra te falar Goodbye 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 Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Lá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta, tô fazendo falta Volta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver seu olhar Tô fazendo falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo falta pra você Que beijinho doce Que ela tem Depois que eu beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração que manda Quando a gente ama Quando a gente ama Cê estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado O suspiro dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce